E o governador Marcos Rocha entrega obras em escolas estaduais no município de Ariquemes. Foram mais de 200 mil reais investidos na educação daquele município. Em solenidade realizada nas escolas Jardim das Pedras e Anísio Teixeira, o governador Marcos Rocha entregou a finalização das obras realizadas nas escolas estaduais para uma futura volta às aulas presenciais. Mas melhorias na estrutura das salas e equipamentos também foram entregues. Desde o início do nosso mandato, a gente tem trabalhado na questão da educação também. A gente sabe que as escolas precisavam de melhorias. Mesmo na questão da pandemia, a gente sabe que uma hora ela vai se findar e que seja breve. Já começamos a ter a vacinação da população. E o que a gente quer é que quando os alunos retornarem para as salas de aula, eles encontrem um local mais confortável, bem refrigerado, um local onde eles consigam, de fato, ter o aprendizado, a questão do ensino aprendizado, melhorado, aperfeiçoado. A obra na escola Jardim das Pedras contemplou a construção de um muro e uma calçada no entorno da instituição, com um investimento de pouco mais de 100 mil reais. Outros reparos foram feitos nas escolas estaduais. A obra nesta escola, por exemplo, contemplou a construção de quatro novos blocos de salas de aula, com um investimento de mais de 200 mil reais. Essas ampliações, melhorias, construção de refeitório, de bibliotecas, melhoria de secretarias, construção de salas de aulas, de quadras, inclusive poliesportivas. A gente tem feito tudo o que pode para poder garantir respeito aos nossos professores e aos nossos alunos. Nós investimos, inclusive, esse ano, na questão da educação, mais de 26% dos recursos do Estado para a educação. E isso é porque eu sei que é através da educação que a sociedade é transformada. O governador disse que em breve as aulas presenciais no Estado devem voltar, mas que a preocupação agora é com a saúde dos alunos e professores. Os planos de retomada das aulas a gente faz continuamente. Critérios técnicos que foram avaliados de 30% na fase 1, 50% na fase 2 e por aí vai, 70% na fase 3. Isso tudo para que a gente possa manter o distanciamento, mas, ao mesmo tempo, poder atender inicialmente os alunos do nono ano e do terceiro ano do ensino médio. O governador, além de ser coronel da Polícia Militar, é um homem que vem da educação. Então, não me surpreende essa preocupação dele. Quando ele fala em investir mais de 26%, é porque muita gente não sabe. A lei diz que o governo tem que investir 25%, pelo menos, na educação. E tem governador que nem chega nisso, faz uma maquiagem lá e tal. Mas ele está investindo mais de 26%. 1% já é uma pequena fábula, é muito dinheiro no orçamento, no tamanho do orçamento do Estado, guardando-se as nossas proporções, é verdade. Então, quando muitos governadores ficam enrolando, muitas vezes fazendo reformas em prédios, em escolas, para poder justificar os 25%, o governador tem no seu planejamento, desde o princípio já, os mais de 26% para investir na educação em cima de questões de recursos que efetivamente vão trazer retorno para os estudantes e para os professores.